O que vocês sabem tanto sobre a Fazenda, quem que vai ganhar? A Fazenda é roteirizada, tem um roteiro, já se sabe quem vai vencer, o que que vai acontecer? De forma alguma. Cenas da vida real. Esse tipo de ilação até pode render um grande processo, pessoal. Ah é? Por quê? Você tá sendo leviano, amigo. Uma pergunta, eu tô perguntando. Uma coisa é difamação. Eu estou perguntando se existe... Rodrigo Carelli jamais faria isso. O Carelli. Jamais faria isso. Mas nós aqui levantamos, certa feita, nós levantamos essa hipótese e o Justus ligou muito bravo. Ele ficou bravo. Exigiu entrar no ar. Direitos de resposta. Demos um direito de resposta. Não, mas porque foi assim, o UOL, vocês publicam lá uma... Cara, vocês não. É muito melhor você entrar no UOL do que na porteira de voz. Ah, sim. Ninguém entra na porteira de voz. Concordo claramente. E o que acontece? Porteira de voz. O UOL... Não, porteira de voz é chato. O que é porteira de voz? É pra você votar. É a votação oficial. Tem que ligar. O oficial. É um inferno. E o UOL, ele faz uma... E dificilmente ele erra. Que é quem vai ganhar. Tem uma votação, é uma amostragem. É uma enquete. Sem nenhum valor científico. Isso. Mas que nunca erra. Nunca erra. E aí a Minerato tava ganhando disparadamente no UOL e ela perdeu. Na porteira. E a gente levantou a hipótese. Essa é a hipótese. Mas aí o Justus... O Beto desmentiu. O Beto ligou e desmentiu de uma maneira muito categórica. Faz sentido porque a galera... Os fã-clubs estão cada vez melhor organizados com o WhatsApp, sei lá o quê. Então a galera falou, não votem no UOL. Vamos focar apenas no R7. Na porteira do VOL. No lugar onde vai. Dessas pessoas que você já sabe que vão. Qual que já tem um fã-clube muito engajado? Placelo. Placelo é o IEE com a Flavinha, né? Eles são bem engajados. Ele vai também? Super engajados. Eu acho que o fã-clube que tá mais forte aí é o... É o do Serginho Rondjakoff, realmente. Ah, não para. Ele não tá sendo pré-cabeção náticos. Você torce pra ele. É, ele tá torcendo pra ele, é parente. Eu também vou torcer pro cabeção. Deixa eu perguntar, continuando aqui com a minha lista, o Tom Becker, tá? Estamos falando que... Ele tentou ser o Jesus, não deu muito certo. Agora será que ele entra na fase de... Jesus maluco. Não, é verdade. Essa saga dele do Jesus foi muito bonita. Aí aqui também tem Renatinho da Bahia. Amo! Meu amor! Nossa, gente, é muita gente. Renatinho, ele substitui o compadre Washington e o... É bom, é muita gente. É, Sandro Pedroso, que é o ex da Suzana... É... Vieira. Vieira, Vieira. Esse aí parece que tá lá. Mas ele não morreu? Ai, ô amor. Não, esse é o Funga Branca. Não só é ex da Suzana Vieira, como ele é pai... Ah, o médico. O neto. O mágico. O mágico. O Leonardo. Você é um pesquisador. Onde anda a Bulcaciz, o nosso querido? Era a Bulcaciz, saudades. Bulcaciz, é verdade. Era da Luma de Oliveira. Ele era do mesmo batalhão que o Cabo da Ciolo. Ele deve estar jejuando no monte. Você tá brincando. É sério? Tá jejuando no monte. Eu tenho saudades do bombeiro a Bulcaciz. Ele era bombeiro, né? Ô, Bárbara, tava pouco por causa da medalha Luma de Ike. Eu estava lendo a sua coluna e você escreveu que a Fazenda é um programa educativo e você tem como provar. Então gostaria que você provasse. Não é educativo. Dá pra gente aprender muita coisa com a Fazenda. Vocês concordam? Acho que a gente consegue, ao observar a... A conduta. A conduta. A condição humana. A ídole. Sim. Acho que a gente consegue ver ali coisas como as nossas contrariações, contrariedades. A Andressa Uraque, por exemplo, que era uma mulher liberta, uma mulher cheia de si, uma mulher sem maiores amarras psicossociais. A partir do momento que ela viu Bárbara Evans transando com seu namorado, embaixo do Edredon, num programa em rede nacional, ela começou a falar, não, porque você é isso e aquilo. Começou a xingar de diversas coisas. Provavelmente a Andressa Uraque foi vítima muitas vezes desse xingamento e expôs tudo isso contra seu colega. Então a gente consegue ver o quanto que somos completamente equivocados, complexos. O ser humano é muito complexo. É um bicho complexo. E Andressa Uraque nos ensina isso junto com o Talbert e com vários outros. Sim. Mas a gente... Que é outra parte muito curiosa, né? Porque acho que tem tudo a ver esse ódio que ela sentiu lá da Bárbara Evans com ela ter se tornado evangélica fervorosa. Sim. É, mas é... Isso faz parte da humanidade, né? A humanidade é assim, né, Chico? É complicado. Infelizmente. Não, mas você vai fazer o quê? A condição humana é essa. É uma fazenda humana, eu diria. É uma fazenda humana. É uma condição humana. É, mas ali no casting... Eles acham que eles estão cuidando dos bichos, mas na verdade... Os bichos estão cuidando... Eles são... Os próprios animais selvagens. E o prazer que a gente tem de ver a pessoa se ferrando ali numa situação, né? Por exemplo, o Cossiello está todo mundo muito feliz com a derrota dele. Verdade. Está todo mundo falando, nossa, que demais que ele vai perder 7 milhões. Você já imaginou você ter que fazer um cheque de 7 milhões por uma piada? É uma bela colocação.